Nós estamos hoje na Secretaria de Políticas Públicas para Mulheres e a secretária, a doutora Cândida Cristina Coelho Ferreira Magalhães, vai nos falar sobre a sua pasta. É isso, secretária? Sim, a Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres, aqui de Jaú, recém iniciadas as atividades agora em março, mas também faz um resgate às políticas que já iniciaram desde 2016, aqui em Jaú, através do Centro de Referência e Atenção à Mulher Casa Rosa, um projeto da vereadora Cleo Forquim, assim como a aprovação também da criação da secretaria. E é curioso falarmos hoje das temáticas da secretaria, saiu uma pesquisa bem recente do IPEA, em que fala que os organismos de políticas públicas para as mulheres no Brasil teve um retrocesso muito grande. Hoje a gente tem cerca de 19% em todo o território brasileiro de organismos específicos, assim como é a Secretaria de Políticas Públicas. Isso coloca Jaú num protagonismo de enfrentamento à violência contra a mulher, de combate à violência doméstica e familiar também, num patamar muito interessante, porque são pouquíssimos municípios que contemplam uma secretaria de esporte. Secretária, efetivamente, quais são as ações desta secretaria em relação à proteção da mulher? A Secretaria de Políticas Públicas tem inúmeros pilares e competências previstas na lei complementar, mas o combate e a prevenção é uma pasta muito importante, é um princípio muito importante, o qual a gente observa e tem ações específicas nesse trato. Então, quando falamos em prevenção, a Secretaria tem um plano municipal de prevenção e combate à violência. Esse plano municipal é exatamente as intervenções feitas em escolas, faculdades, empresas, que vamos começar num segundo momento, falando nas empresas sobre a violência contra a mulher, porque tem um impacto direto nas relações de trabalho, tem um impacto direto na produtividade e nas relações também dos funcionários. Hoje a gente já capacitou, já falou dessa violência em média, estamos atingindo quase mil alunos, isso falando a nível das escolas estaduais, ensino médio, completando a ETEC, todos os alunos falando de violência contra a mulher, lei Maria da Penha, feminicídio, temáticas que são imprescindíveis para se prevenir. É preciso dar visibilidade a esses crimes, falar da importância do não cometimento e identificar as causas desse tipo de violência. E também fazemos ações externas, porque são imprescindíveis sair daqui da Secretaria, sair em procura dessa mulher, falar também para essa mulher que está fora desse contexto aqui, falar sobre essa violência. A gente tem agora, para o segundo semestre, inúmeros projetos que irão iniciar, inclusive com parceria com a Polícia Militar, com a Delegacia da Mulher, aqui em Jaú, que é o sistema de prevenção, já pensando nos agressores. Porque a Lei Maria da Penha prevê uma ressocialização desses agressores e orientação também. Então, nós vamos fazer, no âmbito da Polícia Civil, palestras para esses agressores, palestras de não reincidir no crime, a importância dele não vir a reincidir nesse tipo de crime, da importância de cumprir a medida protetiva, porque é uma ordem judicial e o descumprimento também cabe prisão. Enfim, vamos fazer também essa proteção, pensando no viés do agressor, proteger a mulher, orientando também o agressor, que muitas vezes tem esse tipo de violência como uma normalidade. E ele precisa ser orientado, que é um crime, que ele vai ser punido por esse crime e reincidir é algo que a gente não quer aqui no município. A gente não quer ter números de feminicídio aqui no município de Jaú. Então, esse trabalho feito em rede, a secretaria também tem esse papel de articular todos os atores da rede, que são os órgãos que trabalham para esse combate à violência. Mas a gente precisa fazer um trabalho integrado. Ele já começou a ser feito lá em 2016, em que a Casa Rosa, através da coordenadora Mônica, ela começou a fazer essas primeiras conversas com os órgãos e toda uma tratativa de estar muito próximo, mas a gente precisa pactuar tudo isso, pactuar as ações, virar um instrumento, que vai ser o primeiro pacto municipal de enfrentamento à violência. Então, de novo, estaremos no protagonismo de políticas públicas, a nível até de Brasil, como eu disse, havendo um retrocesso muito grande, e a gente vê isso nos próprios números. O Brasil é o quinto país que mais mata mulheres, é um dos países que mais pratica crimes sexuais contra meninas e mulheres. Então, se temos no município ações pontuais, uma secretaria específica para esse trato, a gente está, sim, assumindo um protagonismo sem número de feminicídio. Esse número, vamos dizer assim, imenso, muito grande, em relação a feminicídio, a estupros, tem ligação direta com a impunidade? Também. A gente teve várias reestruturações, alterações na própria Lei Marida Penha, uma recente agora, em que o agressor tem que ressarcir o SUS pelos gastos que teve, que aquela mulher teve na rede pública, em razão da violência que ele cometeu. Então, foi uma forma de coibir um pouco mais essa violência. Então, se a gente está visualizando essa violência sob o ponto de vista da rede, a gente pensa no sistema de justiça também, executando com todo o rigor da lei para que não haja aí a questão da impunidade. Essa é uma observação e um zelo que toda a rede já o tem, de combater também qualquer tipo de impunidade e fazer valer a lei na sua integralidade. Isso, todos os órgãos têm observado isso com muito zelo e respeitando o cumprimento da lei. Então, tem a ver essa reincidência, esse número muito grande, com as omissões, as omissões de não combater, as omissões de não ter políticas públicas específicas, de não tratar a violência com remédio da prevenção, que é o melhor de todos. Quando a gente fala em prevenir, a gente está evitando, lá na frente, ter que punir, ter que pensar em ter leis mais severas. Se eu tenho uma prevenção, eu tenho uma sociedade mais saudável, por quê? Porque a violência não faz a cultura, é a cultura que define aquilo que é a violência. E a sociedade aceita, dependendo do grau que ela esteja, enquanto sociedade humana. Do que ela entende que é violência? Em maior ou menor grau de aceite. Às vezes, ela entende que aquilo não é uma violência. E isso, sim, reforça. Quando eu banalizo uma violência contra a mulher, eu reforço esse crime, eu acabo reforçando o cometimento dele pelo agressor, porque é um crime que não tem importância para a sociedade. Então, por isso, o nosso trabalho de evidenciar esses crimes, de tratar a prevenção mesmo, como o melhor remédio. A secretaria, ela tendo como norte, principalmente, a prevenção e fazendo os trabalhos na escola, que, apesar de a Maria da Penha já ter alguns anos, para as escolas é novidade esse tipo de informação, chegar diretamente a esses alunos, a esses adolescentes, vamos dizer assim. E com relação às próprias mulheres, existe algum trabalho que pode ser feito diretamente àquelas mulheres que estão sofrendo no dia a dia, agressões? Esse trabalho já é feito desde 2016, aqui pela Casa Rosa, que é esse trabalho de atendimento às mulheres que já estão em situação de violência, um atendimento psicossocial, jurídico, atendimento sistemático, porque isso é imprescindível. O famoso empoderamento, o empoderamento é isso, é você reinserir essa mulher novamente nos sonhos, nas possibilidades dela, ela sair do ciclo de violência, que é algo que normalmente se manifesta, ou que a mulher fica presa nesse ciclo de violência por muitos anos, inclusive tem pesquisas que apontam de nove a dez anos que a mulher se mantém nesse ciclo de violência. Então, quando eu tenho em meu município, por exemplo, um centro de referência, como é a Casa Rosa, é um braço fundamental para retirar essa mulher do ciclo da violência, para fortalecer essa mulher, fortalecer a informação, fortalecer os atendimentos psicossociais, jurídicos, enfim, ela vai sair desse ciclo a partir desse empoderamento e desse fortalecimento que ela recebe aqui de forma sistemática. Então, esse trabalho já é feito, a secretaria vem trazendo agora outros formatos para poder agregar. A gente fez uma parceria bem interessante com uma ONG de São Paulo que já atua há muitos anos, é a Polônia do Bem, que são dentistas voluntários que fazem toda a reconstrução, no caso da mulher ter perdido os dentes em razão da violência. A gente fez essa parceria recente, tivemos as primeiras triagens, então as mulheres já seguem em tratamento, devolvendo a essa mulher a autoestima, além de outras ações e parcerias que também agora, para o próximo semestre, a gente vai já conseguir vislumbrar essa ação, que é uma política pública de inserção no mercado de trabalho, que é uma parceria com o Ministério Público e empresas privadas, de um projeto que tem saída. É um projeto do Ministério Público, em convênio com o município, que será celebrado, em que a mulher também será encaminhada para empresas. O currículo vai ser avaliado com prioridade, de acordo com o perfil das empresas parceiras desse projeto, como uma forma também de pensar nessa mulher no mercado de trabalho, de reinserir, porque... sempre se pergunta por que a mulher fica tantos anos nesse ciclo de violência, por quê? E aí existem inúmeras respostas, sempre respostas inquietantes, a pergunta já é inquietante. E aí uma dessas respostas é questão financeira. A mulher é dependente, por quê? Normalmente, ela vive em um cárcere emocional durante muitos anos, e um impedimento que ela sonhe, que ela busque pelos objetivos dela, dos objetivos profissionais, educacionais, enfim, da formação dela como mulher, profissional mesmo. Então, ela fica muitos anos fora desse contexto de mercado de trabalho. Então, quando ela resolve quebrar esse ciclo da violência que estamos falando aqui, de começar uma nova vida, é importante que ela seja reinserida, que ela identifique, o que a senhora mais gostaria de fazer profissionalmente, quais são os seus sonhos, identificar isso é muito importante. Fizemos também um programa de mulher empreendedora, agora no semestre passado, fez inúmeras palestras de instruções mesmo para essa mulher se inserir, se ela também o quiser, que é sempre importante manter isso, é o que a mulher quer, como mulher empreendedora. Então, tivemos um ciclo de palestras, de formação dessas mulheres, realmente. E aí, não só mulheres vítimas de violência, como mulheres, no geral, foi aberto e teremos novas ações também, agora, para o segundo semestre. A Casa Rosa, ela iniciou em 2016, é isso? E, agora, nós temos a Secretaria de Políticas Públicas para Mulheres. Do início da Casa Rosa até o presente momento, existe algum tipo de pesquisa ou mesmo vocês têm algum levantamento que demonstra o efetivo resultado do trabalho que é realizado aqui? A Casa Rosa tem levantamentos de mulheres atendidas e o maior número disso são os depoimentos das próprias mulheres. Fizemos uma ação no fórum, agora recente, que foi a exposição dos artesanatos, porque temos também a terapeuta ocupacional que faz os trabalhos de artesanato, inúmeras oficinas, e fizemos uma exposição no fórum, finalizou, deve ter duas semanas, e exatamente evidenciando esse protagonismo delas. E a juíza as recebeu no final dessa exposição dos materiais de artesanato lá no fórum, e aí foi dado voz a essas mulheres, de elas se entenderem muito próximas da justiça, da casa, da justiça, onde tudo, efetivamente acontece, do cumprimento das leis. E os depoimentos foram emocionantes. O quanto a Casa Rosa, o centro de referência, mudou a vida delas. Então, melhor do que números, são os próprios depoimentos que nos motivam, que nos fazem continuar mesmo. O quanto é importante essa intervenção. Então, os depoimentos são emocionantes, são depoimentos que fortalecem também outras mulheres, porque se aconteceu de bom comigo e eu falo com outra mulher e eu relato isso, é fortalecedor também para outras mulheres. Em termos de mapeamento da violência, em Jaú, a secretaria, porque também é uma política pública, mapear a violência que existe aqui. Em quais bairros essa violência é maior? qual o perfil dessa mulher em situação de violência? Qual o perfil desse agressor? Então, a gente começou a fazer um mapeamento em parceria com a delegacia da mulher também, principalmente, que é o que mais fomenta essa pesquisa. Então, também, para o próximo semestre, a gente já vai ter esse mapeamento, esse número como anda a violência. Quais tipos de violência são mais praticados em Jaú? Então, a gente precisava desse observatório também, uma política pública, por quê? Porque, através desse observatório, a gente também vai efetivar políticas específicas para aquele diagnóstico que foi apurado através do mapeamento.